E aí pessoal ligado no canal do DROPLAYS, João Pedro aqui com vocês. Essa só é uma das 5ª tentativas que a gente está tentando gravar isso aqui. O João já deu início ali, mas vamos falar para vocês aí, pelo que vocês já percebem, no lado direito da tela está o Grand Theft Auto V e do lado esquerdo o Quad Ghost. Você está passando a porra de um carro de som aqui na rua, eu já estou ficando nervoso. Manda um salve aí para a galera. Fala galera, beleza? Igor aqui outra vez. E hoje galera, eu estou aqui com o GTA V do lado direito da tela e eu vou tentar pegar o caça galera, isso aí. E a gente está com o João Lucas aqui também, fala oi para a galera aí João. E aí galera? O João não queria falar muito aí com vocês, que ele é meio tímido, vergonhoso. O cara é bebê ainda, então eu não vou falar. Não, não, pode começar de novo, vai tomar no seu cu. Ah, o louco mano, não. Não, não vai começar de novo não, na moral. Ele é o homem de poucas palavras. É. Ele chega na menina já falando, vou te comer a noite, já era. E se ela falar que não, ela leva um tiro na cara. Aí você morrendo. Pô mano, eu morrendo, velho. Pô que carro. Ah não, eu fui de novo. Cara de bundão, querido. Pô João, essa pessoa joga a toa. É claro. Olha lá, do lado esquerdo aí galera, essa imagem que vocês veem, é o Satan de cabeça para baixo. Pô, tá com os uniformes isso aqui. Onde o Satan? Pô, esse cara aqui merece levar um soco, velho. Ah, você dá um chute. Pô. Você tá me tirando aí, velho. Vai lá aí, Gão, Gão. Começou? Coloca... Gostos. É. Gostos. O que 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 aconteceu? Pô, caí nesse murinho aqui, velho. Aperta o X e o B. Ah, cê sabe. Pô. Nossa, velho. Tá a porra, João. Isso aí eu paguei. Obrigado. Nossa, mano. Incrível esse negócio. Eita, pô. Assassin's Creed. Pô, Assassin's Creed agora. É o rumo descoberto por mim, velho. Escolhe rápido que já começou. Gostos. Vamo lá, aqui o meu parceiro é João, na minha frente aqui. Vou dar uma facada nas coronas dele. O cara que não ata ele, eu vou levar. Galera, o João... Pô, já... É, mano. Pô, valeu. Mas eu morrer também. Que que é, Gão? Galera, o João Lucas é a tela de cima e o João Pedro é a tela de baixo. É, valeu aí por falar que não tinha esquecido aí. Eu tô assassino na faca aqui. O João passou na minha frente. Eu me assustei. Tá aqui um babaca. Você tá na metralha? É, ué. Eu achei que você ia estar de sniper. Não é tua parte forte? Também, ué. Ela tava meio perdida. É... Não, faz tempo que eu não joga assim de metralha. Ô, mano. É foda, né? Esse cara, tipo, ele tem que tá perto. Olha, veio três caras com sorra na minha frente ali. Achei os três. Matei os três. Olha. Música do pai ali, mano. Opa, tem uma puta ali. Nossa, mano. Me desvio de um cara. Ó, o Zepelin ali, véi. O Zepelin. O Zepelin. Charuto voador. Charlo. Morre! Bati meu helicóptero, véi. Nossa, mano. Não matei ninguém, mano. Só o Jean já levou sete ali. Foi. É, o helicóptero não tá subindo mais não? O bagulho tá indo embora, véi. Nossa, véi. O cara me matou na faca. Dá pra poder destrar? Não, eu vou ter que melhorar um pouco aqui. Senão eu ia ficar vergonhoso aí pro vídeo. Nossa, véi. Porra, cara. Que dificuldade tá os boots, você colocou? Normal, véi. Charuto tá mais rápido que o helicóptero, véi. Charuto tá mais rápido que o helicóptero. Você vai fazer o quê? Pousar em cima dele? Eu vou tentar, mano. O helicóptero tá parando. Tá pegando fogo. Tá pegando fogo? Tá aí, eu atiro uma arma. Você fez uma magia do povo, véi. Vai dar certo. É verdade, né, véi. Você que tá passando aqui? Aí. Vou pousar em cima dele. O cara te matou? Tô 10 barra 7. Olha lá, mano, o bug da pão de Deus. Tô 10 barra 7? Eu tô... 0 barra... 0 barra 0, não. 0 barra o quê? 0 barra 10. Que bonito. Esse cara tá indo, véi. Matar o primeiro aqui, ó. Vamos pegar a reação aqui nessa pomba. Use de emergência. Foi o C, Jão? Foi. Vai ter inimigo aí do lado, pô. Pô. Cara, não consigo acertar isso aqui. Tá muito diferente do COD Black Ops. Ó, Jão. Isso que é manjar. Ah, não. Filha da puta, cara. Eu dei uma facada nas pernas do cara. Caramba, véi. Eu diria que ele desligou. Nossa, o cara passou a... Ele desligou? Não sei. Desligou. Como assim ele desligou? Não sei. Desligou. Pô, os bootcamp pega. Muito legal. Aí eu tô levando a câmera até. Nossa. Só tinha três. Um na minha frente. Ah. Cara. Eita, você viu a felicidade do Igão? Ninguém é que senta isso não, moleque. Ah, não? Ah, tá caindo, véi. Só tá com duas séries aí, pra eu ver a impressão de... Porra. A séries vai cortar você no meio. É verdade. Ah, eu tô prestando atenção no jogo do Igão e esqueço eu aqui. Não, cara, esse paraquedas é meio gay, né, véi? Ah? O paraquedas é meio gay, né, véi? É o... É o arco-íris, véi. Tá tirando, Maró? O arco-íris, véi? Estamos, véi. Corre alguém. Nossa, véi. Ah, não. Vai tomar no cu. Vai Sniper? Não. Olha aqui, mano. Vai tomar no cu. Não falei? Não vou Sniper. Não, os boots da... Pô, mano, o bagulho corta o vento, véi. Mano, você colocou muito boots. Foi eu coloquei? Sei que coisa fácil. Ah, quantos 11 boots? Eu coloquei 10 ainda. Você que jogou essa bosta aqui? Que bosta, mano? Não tem nada meu ainda. Eu tô levando... Os caras aqui também. Tá começando a matar. Tá levando 1, João. Tá, vai. Eu vou conseguir minha... Eu matei 3 seguido aí. Tá bom? Ah, eu matei 7. Ah, mas você tá na bala, véi. Você tá na arma. O quê? Vou me matar aqui. Você morreu, Jão. Vou pra Sniper. Nessa última tentativa de metralhe. Matei 5 seguido. Peguei alguma no Cube Streak? Não, porque você tá de suporte. Peguei um bug aqui, ó. Ah, você pegou um colete. Melhor, né, véi? Tá com onde? Tá com onde? Ah, não. Tô vendo aqui do meu lado. Vou pegar esse porro também. Vou pegar o quê? Esse colete. Ah, dá pra você pegar também? É, pra equipe. Que massa. Aí, eu te ajudei no bug, ó. Morri duas vezes na seguida. Aí, ó. Dá pra pegar também? Já. Quantas vezes dá pra pegar? Ai, porra. Matou? Não, eu matei. Ah, um bostão ali matou a gente. Galera, a... O jogo tá sem som porque a televisão do jogo não tem... Não tem capacidade. Ela não consegue captar o som dos dois consoles, então... A gente deixou sem som, depois a gente vai colocar uma música de fundo. Então, galera, eu vou mostrar aqui pra vocês no GTA uma easter egg pra vocês. Eu só peguei meu helicóptero. Não é aquele bagulho do carro potente, não, né? Não, não. Isso daí é outro easter egg. O easter egg. Nossa, velho! Esse cara tá me humilhando na faca. Sem perseguição aqui. É. Onze contra nós, né? Não, dez. Você pôs dez? Por que você não pôs cinco? Sei lá. Você queria onze? Olha isso aqui, cara. Ah, vai... Ah, amaram logo. Ele tava com a faca na cabeça dele, já. Ah, inútil. Eu tô atrás de você. Obrigado por fazer eu voltar e ele me matar. Ah, você voltou porque você quis. Vai, vamos pegar a minha kill strike. Então, galera. Pra vocês conseguirem fazer esse easter egg. Vocês chamam um táxi. Vai no mapa. E vem até o máximo que pode, ó. Vamos ver o mesmo aqui. Ah, poma, mano! O cara soltou uma granada no Tauba do meu irmão. É, é o sim, é o sim. Ele matou. Aí... Aí você... Vamos, cara, atrás de você. Ele matou, ó. Seleciona pra ir até lá. Pula a viagem. E se não pula a viagem, o que acontece não? Aí não tem mistério aí. Matei o cara de alça aí. João Pedro, chega aí, chega aí nesse corredor. Entra aí, entra aí. Eu vou lá, Magabé. Pega aí, eu morri. Cuidado, cuida aí. Fica aí dentro. Cada um cuida de uma porta. Vamos fazer assim. Galera, deu um fail aqui. Deu um feio? Deu um feio, velho. O que aconteceu, velho? Cuida dessa porta aí. Dessa aqui? Qualquer uma. Vamos cuidar dessa área aqui. Esse lado desse corredor é nosso. Beleza, beleza. Você já tinha feito isso antes? Já. Ligão, tô falando o... O Jean, você já tinha feito isso antes? Pô, esse aqui se chama camper, pra quem não sabe. Não, mano, mas tipo um de cagalado aqui. Já, já. Mas não aparece ninguém aqui. Ó, é, mas do meu lado tá regando. Se quiser vir ajudar... É, aí eu vou aí e vem todo mundo aqui. Cuidado, galera. Volta lá, volta lá. Eu tô lá. Então, galera, eu chamei outro táxi aqui. Vamos ver se agora eu consigo. Ali, chegou. Chamei um cachorro. Ó. Olha que bosta. O cara me matou. É, eu ia falar isso. Calma aí que eu mato. Porra, tem muito carga ali, velho. Peguei um raio, hein? Olha lá, galera, ó. Meio estranho isso aí, né, velho? Não, mano. Ô, bosta. Hã? Então, galera, isso não é a easter egg. Vou falar pra vocês. A easter egg tá lá onde eu marquei. Já eu vou chegar lá. Vou complementar. Aí eu vou complementar o eggão aí. Você tem que chegar lá naquele lugar. O mais perto possível. Do lugar lá. E o que que acontece? Espera, pô. Você nunca viu isso aí, não, João? Não. Eu vi uma vez. Créditos aí ao nosso amigo Pedro Medina. Que falou isso aí pro eggão. Caiu? Não deu mais? Será que é que eu vou assistir? Eu vou ficar morrendo no pódio. Créditos... Ao canal Sun and Play também, né? Cara, aquela página... Quando a gente viu isso. O GTA V fã clube é do Sun and Play. Telefone geral lá, igual. Pô, pô. E agora eu morro. Eu tô assistindo, então. Assiste lá que eu dou uma... Então, galera, galera... Galera. 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 Tá ligado lá, velho. E agora? E agora, mano? Então, galera. Aqui eu vou ter que nadar um pouquinho. Mas... É meio chato que demora um pouco. Mas... Já já eu chego lá. Pô, mano. Elogiar aí a Rockstar por esse gráfico que eles fizeram aí de... Por esse gráfico aí da água, hein? Ficou foda, hein? Olha lá, João. Cês... Meia, 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 meia. Nossa, velho. De novo, mano. Esse cara gosta de fazer minha mãe voar. Já tá. Gosta de fazer... Tá bom. Eu voltei lá naquele bagulhozinho lá. Bora? Ah, no corredor? Bora. Tinha lá atrás de você já. Matou nós dois. Ah, eu peguei o bagulho lá. Valeu, valeu. Acabou de me salvar. E o cara passou a lambida no... Pô, esses boots tá difícil, hein? Falar pra cê. Ó um sniper, cara, me matando. Ó o que o sniper mata assim. Ó. Tô lá no corredor. Mas já tem dois, cara. Eu peguei bastante daqueles negócios lá. Ah, não. Vai tomar no cu. Cê tem aí? Cê não usou? Eu peguei o... Cê pegou também, né? Peguei. Escolhete política. Ó lá. Tão tudo entrando lá, hein? No... Escolhete política... Ô, louco, mano! É, então. Tá deixando mais fraco pra ele. Tá com o bigão. Não. Acho que a onda tá levando cê pra trás, hein? Falta mais pra cê chegar lá? Demona ou não? Morreu. Morreu. Não, você morreu. Não. Morri, né? Cê usou o... O oráculo? Não, não sei pela garrafa. Pô, vai tomar no cu, cara. Aqui, galera, ó. Apareceu o easter egg. Olha só, um tubarão. Aí... Uma... Tá, matou a aguinha agora. Peraí, deixa eu falar. Aí, galera, quando isso acontece, esse easter egg aí que o Igor tá falando, quando você morre, você ganha uma conquista. Pelo menos no Xbox 360. Não sei se o Playstation 3 tem esse sistema de conquista. E quando você termina, quando você mata, tá bom? Entendi. Quando você morre pra ele, ou mata, não sei, você ganha uma determinada conquista. Ué, morri? Cê, ah, claro. Cê ficou sem ar, né, véi? Ah, é verdade. E o cara só lá, apertando... Pô, achei que tava com um bode de fôlego, né? Pô, Jean, coloquei 150 base. Flexibilidade. É bastante mesmo, hein? Puta que pariu, hein? Então, galera, mas vocês entenderam. Se eu ficasse lá parado, o tubarão ia... me despedaçar lá. Ah, mais ou menos, né? Ó, nada além que o tubarão não faça isso. Agora vamos voltar ao foco da missão, que era pegar o caça. Mano, se mata aí, vai ficar de dia, porque vai ficar ruim pra galera assistir. Nossa! Três. Aham. Vamos encerrar o vídeo por aqui. Daqui a pouco aí, tá dando 12 minutos. Tem que fazer a segunda parte. Peraí, que eu só tento fazer a última missão aqui, ó. Beleza, tem que... Tem uns três minutos pra fazer isso. Tem que terminar o... Porque tem que fazer o próximo vídeo, que é o meu Far Cry. Vamos jogar um futebol aí. Nós três contra a galera. Tá gravando? Tem como jogar três? Pô, tem. Tem como jogar até de cinco. Ei, o João tava querendo jogar um... um fute. Vamos chamar a galera hoje pra jogar um fute. Boa. O cara matando a faca, velho. Ô, Ney, tá perdendo? Oi. É, Ney, tá perdendo, cara. Boluco, velho. O que agora? Boluco, hein, ó. Ele tá na faca contra uns... Trinta e nove. Trinta e nove. Não, eu tô vendo o cara com arma lá. É, eu vou. Não preciso humilhar. Peraí que... O cara me matando a faca, velho. Aí, empatamos. Não, empatamos não. Tá noventa e dois, noventa e seis. Bota quatro. Caramba. Três. Dois. Um. Não, três. Ué, filha da mãe. Você morreu? Filha da mãe vai atirar na sua rua. Fogagabunda. 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 Songamonga. Abistado. Dois, tá... Vai, cara, três. Só na mão, cara. Um. Não dá pra levar, não. Bota dois, hein. Maluco ali, velho. Bota três, hein. No lugar errado. Eu acho que isso vai ficar até amanhã, hein. Vamo lá, João. Até o 120, hein, velho. A nossa missão aqui até o 120 é do igão a pegar o caixa. Aí, empatamos, empatamos. Vou desempatar essa pomba aqui, ó. Eu morri já, hein. Ai, eu morri também. Que droga, velho. Sem dúvida que o cara tava na minha frente, de costa, ele conseguiu me matar ainda. Tem um camper de desgramento aqui no cantinho, cê viu? Eu vi. Filha da puta, né? Vou pegar ele aqui. Tá, 101, 100... Não, não vai não que cê vai ficar morrendo. Mata os outros. Não era aqui que ele tava? Eita, caramba, gente. E ele anda também. Tem perna. Ah, brincou, velho. Cê descobriu isso sozinho, cara. Não, eu descobri isso. Minha mãe me ajudou. Não. Não. Vamos lá no campinho aqui, ó. Tá bom, tá destruído aqui dentro. Ô, os cara pegou cachorro, velho. É. Olha lá, cachorro salafrário. Tinha que... Tinha que... Tava perdendo por mão. Eu matei 26 e morri 60, velho. Eu matei 26 e morri 60, velho. Eu matei 26 e morri 60. Caralho, velho. O que aconteceu? Ah, depois você vê no vídeo. Vamos voltar a televisão aí. Não volta na televisão. Ô, João, cara. Tão me ganhando por um, hein. Ah, não. Tem um camper filha da puta ali do outro lado, rapaz. Vamos lá pegar. Aí tem cachorro. Pô, tem... Tem cinco carinhas ali. E o cachorro? Daí tá perdendo. Eu não vou mais lá, não. Isso, sério. Cê sai fora, cara. Continuando a gravação aí. A porcaria da câmera deu uma travada aí, né? Tá 145, 143. Vem que o João já matou um truta ali. Então, galera. Eu morri dentro do brinde. Foda. Já levei um cara na faca ali. Vai, João. Pega o cara ali atrás. Agora eu vou fazer uma loucura. Tamo ganhar, tamo ganhar. Ô, eu consegui fazer um cara de escudo aqui. Qual era você? Já levei mais um. 149. Mais um, João. Ah, não. Mata o cachorro. Último kill, hein. Ah, eu morri, velho. Último kill. Matei. Uh. Ah, o cara na minha frente. Eu ia matar ele. Pô, mano. Queria saber por que a câmera tá parando de gravar. Porra, cara. Ó. Vou logar. Eu tava usando. Eu tinha usado ele agora há pouco. Terminou aí. Ó, eu matei mais de... Eu matei... É... Você matou 42 e morreu 79. Eu matei... Peraí. Ali aparece 99, mas eu matei muito mais. Tá, pô. Eu acho. Quanto que é 99 mais 42? Não, eu vou matar 100 e poucos. 141. Você matou uns cento e poucos. Vamos finalizar aqui o vídeo. Tá, pô. Bom bagulho ali no... No coisa do Igor, velho. Matei 108. É isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo, então, aqui, de Xbox 360. Tchau.